Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um Brasil em Pauta. Nós estamos no Novembro Negro, que é um período de reflexão, também um período de celebração da cultura e da história afro-brasileira. O órgão responsável por desenvolver uma política cultural e igualitária, e inclusiva também em todo o país, é a Fundação Cultural Palmares, que hoje é comandada por João Jorge, um dos fundadores do bloco Afro-Olodum, baiano de Salvador, é escritor, palestrante, produtor cultural, advogado também. Obrigada por nos receber aqui. Para a gente conversar, para a gente iniciar essa conversa, eu queria que o senhor destacasse, por favor, o porquê o nome dessa fundação, Fundação Palmares, quem foi zumbi dos Palmares, a gente pode destacar também, e a importância dele na história brasileira. Bem, obrigado a vocês. A Fundação Cultural Palmares, ela surgiu em 22 de agosto de 1988. Ela é uma homenagem ao quilômetro dos Palmares, os quilômetros dos Palmares. A homenagem aos quilômetros que durante 1660, 1695, fizeram uma república livre no Brasil, com africanos escravizados, com africanos nascidos e vividos no Brasil, mas principalmente pela importância para a liberdade, para a igualdade, para a fraternidade dentro do Brasil. Tanto que seus principais líderes, zumbi dos Palmares e dandara dos Palmares, são hoje heróis nacionais, são os poucos heróis nacionais. São seis heróis nacionais, zumbi, dandara, João de Deus, Lucas Danta, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, das Vistas, que são os personagens da Revolta dos Búzios, em 1798. A Fundação Palmares foi criada a partir de um movimento do Pró-Memória, um grupo de antropólogos e de pessoas que se estimularam em pesquisar sobre a Serra da Barriga, onde houve os quilombos, onde houve o confronto final. E daí, para Palmares, foi um passo, porque era um período que estávamos lutando pela nova Constituição. Em agosto é criada a Palmares do governo do princípio de Zé Sarney, em outubro é celebrada a Constituição Cidadã. Então, a Fundação Cultural Palmares remete à luta quilombola, ao quilombismo, à consciência negra do quilombismo e essa presença dos quilombos populares, urbanos e rurais, em todo o país. Nós ainda temos centenas de quilombos no país, que disputam a posse da terra, que mantêm um ambiente de ecologia muito bacana, que o Bispo está chamando agora de roça quilombola. E, ao mesmo tempo, tem uma manutenção de valores e tradições da África, da vivência do negro no Brasil, da reinvenção dessa população negra. Então, é algo espetacular a Fundação Cultural Palmares existir, resistir, estar viva, 35 anos depois, passando por diferentes governos, e retratar a memória, a presença e a preservação do negro brasileiro de origem africana. Maravilha. E a gente tem, então, a data, 20 de novembro, que marca a morte, então, de Zumbi dos Palmares. Essa data foi escolhida para ser o dia da consciência negra aqui no nosso país. Mas, é assim, agora ele não é apenas um dia, a gente tem todo um mês dedicado a essa temática. Ter esse espaço, no tempo, para se dedicar a essa temática, isso ajuda também a dar uma visibilidade ao tema dessa consciência mesmo? Bem, o Dia Nacional da Consciência Negra foi pensado em Porto Alegre, em 71, por um grupo do Movimento Negro em Porto Alegre, e foi uma inspiração de Oliveira Silveira, que na época propôs que 20 de novembro fosse o Dia Nacional da Consciência Negra. No final dos anos 70, o MNU pegou essa data e transformou com uma data poderosa nossa. A partir desse momento, vários grupos começaram a falar da Semana da Consciência Negra. Então, seriam os sete dias depois, o mês da Consciência Negra. Era muito assunto para pouco dia. E também, porque envolve datas importantes. O dia primeiro, que é aniversário do ILEAE, o primeiro bloco afro em Salvador, 49 anos. O Dia Nacional da Cultura, dia 5. O dia 11, que é a independência de Angola, o país que mais contribuiu com os quilombos e com a população brasileira, dia 15 é a República, dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra. E 22, a Revolta da Chibata. Então, um mês para que o Brasil discuta a problemática, as saídas para os 102 milhões de afros brasileiros. A maior população negra fora da América, fora da África. E também, que destino nós vamos dar? O que a gente quer de desenvolvimento para essa população? O mês tem essa ideia, celebrar, refletir, propor ações, políticas públicas, desenvolvimento nos 27 estados, nos mais de 5 mil municípios. É um período de reencontrar o Brasil com o Brasil. Há um débito do Brasil com a população negra, com a população africana, com a população mestiça, pelo longo período da escravidão oficial. Entre 1549 até 1888, o Brasil praticou, manteve a instituição de escravidão funcionando. E acabou com o gesto legal. A abolição da escravatura é um instrumento jurídico de dois parágrafos apenas. Está extinta a escravidão no Brasil, revoga essa disposição ao contrário. Só que tinha pessoas que trabalharam, pessoas idosas, jovens, a proibição de educação e a discriminação racial com os africanos e os descendentes. Então, foi um crime que não parou em 1888. Ele é um crime continuado, continua ainda hoje por causa das consequências. A vida nas favelas, o desemprego, a dificuldade de educação, as consequências continuam. Então, o mês da consciência é para o brasileiro não negro ter consciência. É para o brasileiro negro ter consciência. É para as instituições, sociedade, governo municipal, governo estadual, governo federal ter consciência do que precisamos fazer para uma população três vezes maior do que a Argentina, dez vezes maior do que a Namíbia, oito vezes maior do que a Guiné-Bissau e seis vezes maior do que Portugal. Ou seja, é muita gente que precisa do governo federal, governo municipal, governo estadual e da sociedade para fazer a redenção. A redenção, para usar a brasileira no meio da consciência negra, é a reabilitação da cidadania. Primeiro, você não podia votar, então você não tinha cidadania. Você não podia ter sete escolas, você não tinha cidadania. Você não tinha apresentadoria quando chegava a velhice. Mas, mais do que isso, mora onde? Qual é a política de moradia para esses brasileiros? A favela, as periferias, os mangues, a morada das parafitas, que é uma morada pré-histórica. E o Brasil precisa se reencontrar com essa dívida. No mês de novembro, haverá várias organizações que vão celebrar a consciência negra, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. E o fato interessante, o Estado de São Paulo declarar o 20 de novembro, o feriado estadual. Um passo importante para o feriado nacional que nós vamos ter, provavelmente, depois de tanta luta. Em homenagem a esses 102 milhões de afro-brasileiros que estão vivos. Em homenagem também aos 4, 5 milhões de africanos que vieram para o Brasil. Agora, para além do calendário, então, né? Além, a gente já passou de um dia para uma semana para um mês. O que vem sendo feito, o que vem sendo desenvolvido para que essa temática, ela ganhe destaque durante todo o ano? Bem, de 2001 para cá, várias políticas públicas foram adotadas para a integração do emprego, do serviço público, da educação, com lei específica sobre a história da África e dos africanos. As políticas de cota nas universidades, as políticas recentes de admissão no Itamaraty, no Instituto Rio Branco. Há um conjunto de ações em curso que visa minimizar e que visa alterar a situação da população negra tumal. Elas são muito recentes. Elas, nos Estados Unidos, já têm 70 anos. Mas, conosco, elas têm em torno de 2001 para cá. Se você lembrar da Lei de História da África, 20 anos agora. As ações afirmativas para o Instituto Rio Branco, 23 anos. E, ao mesmo tempo, o serviço público, as ações de promoção e tudo, nós ainda estamos no meio do caminho para melhorar as coisas. Eles já mudaram, mas a gente tem um setor crítico que é da violência, da violência nas cidades, e com a violência, às vezes, do Estado, do policial, militar ou civil. E também a defasagem de capacidade econômica em todos os Estados, da população negra, da mulher negra em relação ao outro. O senhor falou que nós estamos no meio do caminho. Então, era justamente isso que eu gostaria de saber do senhor. Como é que está aí o posicionamento do Brasil, para que a gente realmente, a sociedade realmente reconheça, então, a contribuição da população afro-brasileira para a sociedade brasileira. Como é que a gente está nesse caminho, nessa jornada? Nós temos uma novidade. Com a eleição do presidente Lula e a indicação da ministra Margrethe Menezes, o ministro Silvio Almeida, a ministra Aniele, a própria presidente da Fundação Cultural Palmares, há um sistema democrático que está voltando. Mais cultura, mais apuração de direitos humanos, o Ministério para o Tratado da Igualdade e a Fundação Cultural Palmares, que passou anos difíceis, os últimos quatro anos difíceis, volta com força total para praticar políticas públicas, para melhorar a vida dessas pessoas. É óbvio que 11 meses, ainda estamos em curso, mas já tem editais, tem medidas, tem portaria, revogação de portarias. Muitas delas perguntando, vai ter mais servidores públicos negros, vai ter mais limitação para o crime de racismo religioso, vai ter mais limitação para o crime de racismo e preconceito racial. E as oportunidades, elas começam a ficar melhores. Nós da Palmares já fomos à África, fomos à Gana, fazemos uma parceria para um novo tipo de cooperação. A ministra Guedes esteve nos Estados Unidos, o ministro Silvio Almeida tem feito um estímulo para criar um cinturão de proteção para as comunidades quilombolas. Então, essas medidas se concretizam agora, no 20 de novembro, em tudo aquilo que o presidente da época vai falar e que os ministérios vão falar, o que estão fazendo. Nós vamos compensar esses quatro anos difíceis praticando novas políticas públicas, inovando e levando o benefício para aquele que mais precisa. Um exemplo recente, a ministra da Cultura, com a empresa Vale, fez um raporte de 5 milhões de editais para cinco capitais nas periferias. Cada capital vai ter um milhão de reais para investir nas periferias junto com a Cufa. Então, isso é uma medida extremamente nova. Então, vai ter em São Luís, vai ter em Goiânia, vai ter em Salvador, vai ter em Belém e também em Recife. O que isso quer dizer? Que vai haver um recurso disponível de um milhão de reais para que essas populações da periferia possam acessar. De um lado, política de ação afirmativa garantidora da democracia e do acesso. E, do outro lado, fomento, o estímulo que precisamos fazer mais rapidamente. Várias ações, né? A gente falou um pouquinho de zumbi dos Palmares no início da nossa conversa, e a gente tem uma lista de personalidades negras de bastante repercussão, relevância para a sociedade. Eu queria, então, que o senhor citasse mais algumas, até porque a nossa audiência pode também acessar o site da Fundação Palmares e ter acesso a essa lista. O senhor poderia elencar mais algumas? Claro. A Palmares tinha no site 81 personalidades. O presidente anterior fez um movimento para tirar essas personalidades do site, alegando que elas estavam vivas, alegando que elas eram de um pensamento de esquerda e de várias coisas. Houve uma ação popular que impediu isso. E, esse ano, nós fizemos outra ação popular para que? Para revigorar essas 81 pessoas e que, agora, no dia 20, estará totalmente disponível no site. E vamos abrir uma chamada pública para que chegue a 350 total de personalidades. O que é isso? Brasileiros e brasileiras que contribuíram como nós fazemos. Martinho da Vila, Gilberto Gil, Alcione, Margarete Menezes, Ney Lopes, vovô do Ilê, a volta da chibata do João Cândido. Então, personalidades que fizeram o Brasil ser o que é, que voltam para homenagear, ser homenageado no site da Palmares, mas também servem para o Ministério da Cultura e para todo o governo compreender essa dimensão de 81 nomes. Além dos artistas, tem também André Reboso, Teodoro Sampaio, Juliana Moreira, a advogada Esperança lá do Piauí. Agora, recentemente, a Medina Nascimento foi incorporada a isso. Lélia Gonzales, Beatriz Nascimento. Ou seja, um número enorme. A segunda etapa vai ser de paridade entre mulheres e homens. nesses 81, 26 são mulheres e o restante são homens. A próxima etapa vai ter uma paridade entre mulheres e homens e vai ter gente de todos os 27 estados. Então, vai ter aquela senhora que é uma personalidade para aquele bairro, para aquele lugar, mas que não é conhecida no Brasil inteiro. Mas ela age ali com uma personalidade notável. Vai ter alguém do Rio Grande do Sul, vai ter alguém do Amapá, do Mato Grosso, de Tocantins, dos diferentes estados. Antes, essa constelação era Bahia, Minas, São Paulo, Rio e Alagoas. Então, agora, a ideia é federalizar essas personalidades. E você está acompanhando o Brasil em Pauta. Nós estamos conversando com o João Jorge, presidente da Fundação Cultural Palmares. A gente vai dar um breve intervalo e volta já. Estamos de volta, Brasil em Pauta, no ar. Hoje a nossa conversa é com o presidente da Fundação Cultural Palmares, o João Jorge. Mais uma vez, né, presidente? Muito obrigada por nos receber. A gente continua aqui a nossa conversa, então. Eu queria que a gente falasse um pouquinho da discussão sobre desigualdade racial. Essa discussão que vem se intensificando aí, até mesmo com a evolução da sociedade, né, das nossas... A gente vai aprendendo a debater um pouco mais sobre o assunto. Então, eu queria que o senhor falasse quais são as iniciativas da Fundação Cultural Palmares para... Que já tem implementado ou que está planejando aí implementar para combater esse racismo que é estrutural no nosso país. Bem, primeiro temos que começar a falar de que o brasileiro comum, médio, de qualquer idade, de qualquer situação, sabe que o Brasil tem um racismo institucional extremamente permanente e forte. Então, as políticas que foram feitas no passado, as que estão sendo feitas agora, visa diminuir isso e procurar promover o caminho da igualdade. Só que antes temos que combater a desigualdade. Como é que se combate a desigualdade? Com renda, com segurança, com moradia, com educação, com vários itens que estão sendo afastados aí. Então, o novo governo do presidente Lula, da ministra Magalhães, tem procurado, através dos instrumentos oficiais, promover o combate à desigualdade, ofertando caminhos de igualdade. Contratação de servidores públicos a partir da política de cotas, concurso público unificado, política de fomento para a cultura. Esse ano, nós tivemos 3,8 milhões na lei Paulo Gustavo, que foi para os estados, que foi para as cidades. E há um caso muito bom de se citar. O caso da Bahia, que tinha 150 milhões no estado, 48 milhões na capital, e desse volume de recursos, 50% foi para a África brasileira. Então, é o governo federal, é o governo estadual, municipal, injetando recursos para facilitar a vida e o progresso da população brasileira. O que não é nada fácil, porque é um sistema que precisa ser mantido pelos próximos 50 anos, levando em conta o passivo do período anterior. Então, essas políticas de fomento, de editais, de parcerias, por exemplo. Nós temos uma parceria com o MEC para bolsas para a comunidade quilombola. Então, a pessoa se identifica como alguém da comunidade quilombola e passa a ter uma bolsa para estudar. A mesma coisa, a questão alimentar, da segurança alimentar, que há um tempo atrás foi decidido um apoio via o governo federal para aquelas comunidades quilombolas. A agilização das setidões, as setidões que permitem o título através do INCRA, também estão sendo aceleradas. Isso tudo vai compor um sistema de proteção ao desigual, de estímulo ao desigual de crescer e, ao mesmo tempo, para diminuir as diferenças no Brasil, que são absurdas. Elas são, assim, diferenças do tamanho de um abismo. Se você pegar Bahia, Maranhão, Piauí, são estados muito pobres que têm uma grande população negra. E essa pobreza, ela tem cor, tem raça, tem identificação. Se você pegar o conjunto das mulheres negras no país, você vai ver que elas estão sempre abaixo da qualidade do padrão de vida das mulheres não negras. Então, assim, o brasileiro sabe que tem racismo. O governo sabe que tem racismo. O governo estadual, municipal, sabe. O que é preciso fazer? Combater junto o racismo com medidas e com uma educação antirracista. Uma educação que iniba aquela expressão individual, seu preto, não pode isso, não pode aquilo. E, ao mesmo tempo, uma educação que aqueles que praticam o racismo saibam que precisa praticar o amor, a compaixão, a cooperação com aqueles que não são os privilegiados da sociedade brasileira. Certo. E aí a gente entra, então, talvez, na importância de certificar as comunidades, né? É uma das atribuições da Fundação Palmares. Como é que vocês trabalham nesse sentido de fazer a certificação mesmo das comunidades quilombolas? Nós encontramos uma paralisia nesse setor. E esse ano nós estamos chegando a 100 comunidades certificadas. Muito mais do que os últimos quatro anos. A tese é que a gente agilize isso com dados científicos, com administrativos, para que não haja equívoco. Essa quantidade é ou não é quilombola? Certificado vai começar o processo para a titulação. O governo quer acelerar essa titulação com o INCRA. Quer acelerar com recursos, com funcionários e com modelos mais modernos de fazer isso. Para que as pessoas possam ter direito à posse da terra e não possam sofrer o esbulho, que é a ocupação para o terceiro, para aqueles que se dizem proprietários. Isso vai estar em curso porque nós perdemos esse ano a dona Bernadette, uma mulher quilombola, baiana, brasileira, da cultura, do canoblé, assassinada brutalmente. E também um companheiro do Maranhão, também assassinado brutalmente. Há dez pessoas marcaram para morrer na luta pelos quilombos. E dois setores estão brigando por terra no Brasil. A população indígena lutando contra o marco temporal e também a população quilombola. Então, assim, o que nós queremos fazer é que encontrar o termo entre a certidão, a titulação, o apoio com a educação, o apoio de fomento, desenvolver políticas do BNDES, do Banco Brasil e da Caixa para apoiar essas comunidades e resolver problemas que pareciam o que estavam no passado. Aqui tem um lugar chamado Calunga, a primeira dos grandes quilombos aqui. A estrada para o Calunga é horrível. Bastaria recuperar aquela estrada para favorecer o escoamento dos seus produtos, a educação. Mas toda a comunidade quilombola precisa ter acesso à internet para pelo celular ajudar a estudar, socorrer a área de saúde. Então, são programas que a gente está começando a pensar como fazer isso. E com a Fundação Alberto Marinho, nós temos um programa, a Cor da Cultura, que virá em 2024, que vai ser espetacular porque vai ter um conteúdo educativo para dentro das comunidades quilombolas. A Fundação Palmares e a Educação para as Comunidades Quilombolas. Agora, qual a importância, então, de certificar essas comunidades? Não é isolar, é realmente certificar para dar garantias e que os serviços venham mesmo, como o senhor falou, internet, escola, enfim, essa questão toda econômica de escoar a produção. Qual a importância disso para que realmente o povo entenda a importância da certificação? A Constituição de 88 botou lá o reconhecimento às comunidades remanescentes de quilombolas. 35 horas se passaram. Então, esse é um passo fundamental para a posse da terra, para as políticas sociais, para as políticas públicas. Sem essa certificação, o quilombo é um lugar esmo, é um lugar afastado, passa por dificuldade de água, de comida, de acesso, sem que ninguém diga nada. Com o reconhecimento, o Estado fica obrigado a dar apoio a essas comunidades. O Estado, que eu falo, é o município, o governo estadual e o governo federal. Então, o passo fundamental, estive há poucos dias no Ceará, em Mearim, e vi lá a alegria das pessoas em poder receber a certificação. É como se fosse uma nova identidade. Você tem aquela carteira de identidade anterior, mas agora você tem algo que dizer, essa terra é minha. Meus antepassados estiveram aqui, essa terra é nossa. Nós poderíamos plantar, colher. Ninguém vai tomar, ninguém vai atirar em nós por causa disso. Pode manter a cultura. Pode manter as tradições, a cultura, a música, o sol lançado, o colgado, o reisado, o bumbum, o boi, o samba, o samba de roda. Então, a certificação é como se fosse assim, olha, você começa a ficar livre efetivamente. Porque enquanto não tem a certificação e a titulação, as pessoas estão aprisionadas ao medo, ao medo de ser alvejado, ao medo de alguém tomar a terra e ao medo de perder suas tradições. Os quilômetros civilizam o Brasil, porque nós temos uma coisa aparentemente moderna e temos também os quilômetros com a manutenção da raiz africana, da diáspora africana, da presença africana entre nós. Há hábitos customos, cumpridas, que não pode se perder para a gente continuar sendo rico na diversidade. Agora, já que o senhor falou dessa questão do medo, o que pode ser feito, então, para que as vozes realmente sejam ouvidas, as vozes da população negra sejam ouvidas, tanto nas decisões políticas quanto nas decisões para as áreas culturais? Bem, nós, no geral, temos muito medo de falar sobre preconceito e sobre racismo. Nós preferimos dizer que não temos preconceito nem racismo. Com isso, ficou um gap, ficou uma distância entre o Brasil real e o que nós falamos. Nós não somos uma democracia racial. Nós não temos nenhuma terra da felicidade como nós, da Bahia, nos autoproclamamos. Nós temos dificuldades temos que superar. Agora está em curso uma nova forma de fazer as coisas. Nesse 20 de novembro, nós estamos querendo que a população redescubra a Serra da Barriga, o Quilombo dos Palmares, como lugar de romaria, de realizar promessas, de revisitar. E queremos que em cada lugar, você que está nos vendo, que está nos ouvindo, visite o Quilombo, se aproxime da comunidade quilombola, dê apoio, dê ajuda, para que a gente comece a levantar esse Brasil profundo. O Brasil profundo é interessante demais, porque ele tem coisas, você já não tem mais nas grandes capitais, você não tem coisas que você não tem mais na vivência urbana. Você não tem a cadeira lá de fora da porta, você não tem o Congado, o São Gonçalo, o Reisado, você não tem as histórias vivas das bibliotecas. Então nós precisamos aprender a viver com aquilo que não é o prédio urbano de São Paulo, Rio, Salvador, o BH. Mas é o Brasil que nós somos. E nós esperamos que neste 20 de novembro, a gente apure a consciência social, apure a consciência racial. E a Palmares respira isso. Todo o tempo, essa herança africana que nós temos, essa diáspora que nós somos, e políticas de incentivo para o desenvolvimento do negro e da negra brasileira, sem pedir perdão, sem pedir clemência, avançando para o futuro. Como o senhor falou das relações interministeriais, como é que é feita, então, essa relação interministerial, o diálogo com o Ministério da Educação, por exemplo, para incluir toda essa temática também nos currículos escolares? Bem, a relação é boa, é ótima. O Ministério da Educação tem a SECADI, que é a secretaria que trata dessa educação diferenciada. O Ministério da Igualdade tem promovido várias ações nesse campo, o Ministério da Solidariedade e Direitos Humanos e o próprio Ministério da Cultura, que tem a política do livro, que também vai estimular muito conteúdos que digam quem nós somos. O brasileiro precisa ter acesso à nossa identidade, à nossa cultura. E é por essa integração transversal dos ministérios que nós vamos voltar a ter isso. Nós já tivemos no passado recente, foi abortada, foi proibida, foi inibida e agora está voltando com força total. Não basta dizer, olha, o Brasil não tem racismo, aí precisa saber por que não tem, praticar como isso é. E, ao mesmo tempo, na educação, primeiro, segundo grau, terceiro grau, na pós-graduação, ampliar a oferta de conhecimento sobre esse país africano, que é o Brasil, sobre os africanos que moram aqui, sobre o cidadão afro-brasileiro e sobre a gente, como a gente se relaciona com o mundo. Excelente, então, essa questão, porque o senhor até fez o convite para que o brasileiro conhecesse os remanescentes de quilombo, as comunidades quilombolas. Agora, como é que a gente tem feito, então, para mostrar essa diversidade tão rica da cultura afro-brasileira para o mundo? Bem, nós temos feito um programa de cooperação agora com a África, com o país de Gana, vai se prender para outros países, vai ter também no Caribe, vai ter também com os Estados Unidos e a tese é a gente fazer trocas, trocar artistas, trocar estruturas culturais, trocar literatura, de tal forma que o brasileiro atual compreenda melhor os 54 países africanos, as diferentes culturas que têm lá e a gente também possa levar o Brasil africano para os vários lugares do mundo. É uma cooperação que já teve nos outros governos do presidente Lula, chegamos a abrir 18 embaixadas em diferentes lugares. O Ministério das Relações Exteriores está super atento, é um parceiro importante da Fundação Cultural Palmares. Assinamos agora recentemente uma ampliação das bolsas de estudo para a diplomacia de 30 para 60 vagas. Então, nós estamos fazendo um trabalho de base para que a relação da cultura afro-brasileira do Brasil seja mais poderosa ainda em todo o mundo. Levando em conta que a gente tem vários ícones brasileiros que circulam por aí, pelo mundo inteiro. Gilberto Gil, Willian Ae, Alcione, na Bahia, o Holodun, agora a música rap que está com 40, 50 anos. Então, nós temos, na realidade, um trânsito mais fácil internacionalmente do que a presunção de que somos um país europeu. e isso vai nos ajudar muito em 2024, 2025 e 2026, de fazer com que o mundo exterior, além de ver brasileiro no futebol, cinco títulos mundiais, grandes jogadores e tudo, também compreendam a dimensão da cultura brasileira para a América Latina, para o Caribe, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia e para a África. Tá certo. A conversa está muito boa, mas a gente vai precisar se despedir. Eu agradeço muito por essa entrevista, por esse bate-papo, falar um pouquinho aqui da nossa ancestralidade também, né? E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, pode acessar as nossas redes sociais e também acompanhar a Rede Nacional de Rádios. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto